...pra vocês hoje aqui o Mario Legends Mas Vila, o que que é o Mario Legends? Ah, eu explico pra vocês Pra você que é ruim no joguinho e quer ficar bom, mano O C-Sight aqui tem várias coisas pra você melhorar suas habilidades no jogo Você pode até analisar a tua partida e ver o que que você errou, tá ligado? Então se você admite que você é um bronzão 5 Acho que o bronze nem existe mais, né? Mas mano, acessa aí e vire um PRO PLAYER de League of Legends Vamo pro vídeo Olha essas travadinhas deliciosas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, duas horas, tô 2 barra 2 2 barra 2, 2 barra 2, 2 barra 2 Man, alguma hora tem que ficar bom com esse tempo que eu tô jogando, não é possível Esse jogo de aço foi massa, hein, mano? Fiz direto pra mim Cara, Irelia não explita esse boneco aqui Se eu pegar a Zoe, eles vão me dar um Zed na nossa cara Ahhhh, eu queria jogar a GK, eu acho que eu vou jogar a Zoe porque... Você é como o OG Logang, você sabe que o Kong caiu da porta 3 vezes antes de ter uma fonte para parar ele Mas ele não f*** ele Cara, o jogo não começa, mano O cara joga com esse aqui de Zoe, no início, contra a Zed, por exemplo Quem deve pegar a Zed contra isso? O showzônia, o showzônia mesmo assim perdeu Zoe é a Counter de Zed Zoe é a Counter de Zed é f***, o cara mete uma dessas Zoe é a Counter de Zed Ué, por favor, alguém me explica em que universo a Zoe seria a Counter de Zed Eu queria saber, mano, eu vou tentar não morrer mil vezes nessa rede E é isso Hum, só morrer champ Tem um flash E tá, que irei de caixa, hein, família Mano Cara, olha o range que pegou isso, velho Caralho, pegou muito longe esse bagulho, velho Cadê que a Thalia tava top Até pensei em falar, mas não dá em nada, o cara já tava entregue Toda vez ele não morreu Olha, o maluco doente, mano Dá um tempo aí champ Essa lane aqui é muito voada pra Zed Só morrer Cara, é muito ridículo, mano Não tem nada que eu possa fazer Nada, tipo, o cara me outa e eu morro Só isso Que parada broxante, mano, na moral É difícil hoje? Cara, Zed, tipo, morreu Paraher um flash Vamos lá Vamos lá Azuki É bom Olha lá, o Zed deu aquela entregada de paçoca maravilhosa, muito obrigado aí Zed pela oportunidade. Não vou pegar esse flash e vou embora daqui, deixa a Lame toda cagada aí mesmo. Bem, como eu já vou perder o flash mesmo, usar pra sair da base pelo menos, eu perco menos o skin. O foda é que sempre que ele tiver ult, ele só me mata. Uh, vindo de longe hein pai. Só que se eu tivesse level 7 eu já limpava o maguinha, cara ele tá realmente esperando com a Thalia. E aí a casa caiu pra tudo. Eu não preciso fazer muita coisa né. Porque né, precisava pegar umas barricadinhas aqui pra poder voltar no meme, seria o ideal. Minha bot lane é muito melhor do que a dos caras. Não vou dizer, melhor não né, os caras tão tentando me ajudar pelo menos. Isso aqui é a wave do Johnson. Bem padrão a Thalia tá aqui, acabou de voltar da base puta, falou mano, vou comer o cu de todo mundo nessa porra. O bagulho é que eu não preciso farmar né, tanto que eu esteja pegando kills. Eu vou comprar isso aqui porque aí pelo menos eu tenho um cronômetro pra próxima vez que ele não vinha pra dar uma graça. Nossa rolada que é isso. O cara foi achar que era o gerimpe. Mas sou eu nada. Se eu acerto aqui ali tinha dado dano pra caralho no Zed. O mais legal é que eu não preciso fazer nada. Só tipo correr, tá ligado? Só não morrer pra ele que o carro se matava. Gigi, Gigi. Haha, eu sou transariano. Cara, eu pinguei a ida do Zed inteira no bot. Não é possível. O cara morreu. E fala muito, interesseira. Se eu transaria, nem tô querendo sua traseira. Gigi, Gigi. Caralho, que bolada. Que pedrada que eu dei no maluco. Nossa, ele já está em ejaculação precoce ali. São roda, velho. Especialmente aqui. Oh, eles vão ver lá. Eu sei. É mesmo assim. 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 Tá nua. Que pedrada. Ai, velho. É mesmo assim. É mesmo assim. Que isso família, o Lucien ta muito forte Nossa, deu o dash pra cima do cara Bem, deu certo no final, é isso né Olha o tanto de samba que tem ali pra mim Vamos ver O segredo de jogar de Zoe, é você ser abusado Quase, quase, close game Cara, esse jogo aqui é bom nós terminarmos E olha logo, que a RL ela não splita o maluco uma hora Ela não splita esse boneco idiota aqui uma hora E se a gente perder o split fudão Só que o maluco faz de dois também Just a bad time Cara, largou velho Ah Não é nem a time velho Vamos pegar um flash E o flash é sem querer Relaxa família, tem um heal Não vou usar nada em você Não vou usar nada em você Nossa, que sapecada Sacanagem é cair com você no time Ruizinho Cara, pelo menos deu certo né Ganhamos Worth mind não Diz Essa seite Aí Ed Obrigado.